O que é o noticiário histórico? Os portugueses encontraram e povoaram Cabo Verde a partir de 1460. Descontentes com a governação portuguesa, nasceram vários movimentos favoráveis à independência deste equipelado. Finalmente, aconteceu o 25 de Abril e tudo ficou mais fácil. Depois do povo cabo-verdeano ter realizado as eleições para a Assembleia Constituinte, a independência de Cabo Verde foi proclamada na cidade da Praia no dia 5 de julho de 1975. Na cerimónia estiveram presentes em representação do governo português vários ministros, bem como delegados da ONU e da Organização da Unidade Africana. Parabéns Cabo Verde! Este foi mais um noticiário histórico. Eu sou o apresentador Roberto e vemos-nos de volta amanhã. Adiós! Música 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 Música